11 de Junho de 2019 Mensagem de Nossa Senhora de Anguera Queridos filhos, não há vitória sem cruz. Dai ao Senhor a vossa própria existência e Ele cuidará de vós. Quando sentirdes o peso das vossas dificuldades, chamai por Jesus. Confiai plenamente em Seu amor e tudo acabará bem para vós. Viveis no tempo das tribulações e é chegado o momento do vosso Sim, sincero e corajoso. Não recueis. Meu Senhor vos ama e vos espera de braços abertos. A grande batalha contra o meu adversário será intensa. A vossa grande arma de defesa é a verdade. A semente da discórdia se espalhará por toda parte. Por culpa dos maus pastores, aquilo que é falso será acolhido como verdade. Estai atentos para não ser desenganados. Aconteçam o que acontecer, ficai sempre com a verdade ensinada por meu filho Jesus e defendida pelo verdadeiro magistério da sua igreja. Rezai muito. Rezai muito. Coragem. Esta é a mensagem que hoje nos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Obrigada. 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 Obrigada.